Mas nós já temos a alegria de ter ao nosso lado aqui, o nosso querido fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo. Boa noite, Moisés. Boa noite, Diego Macedo. Boa noite, nossos queridos ouvintes da Rádio Shalom. É uma alegria muito grande estar aqui, é uma alegria muito grande poder falar com você, é uma alegria muito grande poder estar no Hallelujah, nessa 25ª edição. É uma alegria muito grande porque a gente contempla os dons, as graças e os frutos da obra de Deus. Então, estamos aqui, né, Diego? É, foram 25 anos de festival, né, e o Festival Hallelujah teve que acompanhar também todas as mudanças. O mundo de 1997 era muito diferente desde 2023. Fale um pouco sobre essa graça da atualização da evangelização para o jovem de hoje, para o povo de hoje. Olha, Diego, é uma coisa tão, podemos dizer assim, na nossa vida e na nossa missão como comunidade, é quase uma necessidade, né, porque nós, como um carisma que é dado para os tempos de hoje e que é dado para a evangelização dos homens de hoje, dos jovens de hoje, nós precisamos sempre estar numa atitude de resposta, porque é uma característica do carisma. O carisma é responsável. Então, ele precisa, a cada dia, a cada tempo, no decorrer da história, estar se reatualizando, está dando respostas para o homem de cada tempo. Porque nesses últimos anos, né, de 97 para cá, muita coisa mudou, né? A gente tem o mundo digital que está aí, a gente tem os próprios jovens, a mudança na vida dos jovens, a gente tem novas ideologias desafiantes para a ação evangelizadora, mas por trás de tudo isso, a gente tem o coração do homem que é o mesmo também, ontem, hoje e sempre. Ferido, marcado, necessitado do anúncio da verdade do evangelho, da caridade do evangelho, que é o mesmo também, ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo. Mas aí a gente vai, né? Vai nesse tempo, foi se atualizando, a gente, me lembrando, a gente começando lá no Parque do Cocó, um palcozinho pequenininho, uma iluminação muito simples, um som que dava mais microfonia do que eu não sei nem o quê, né? Mas ali já estava aquele povo, eram umas 5 mil pessoas ali, e procurando sempre melhorar com a ajuda, da sua ajuda, porque também você, como parte dessa obra, como parte dessa história, se engajando também, se envolvendo, participando, apoiando, patrocinando também, o Halleluia foi crescendo, foi crescendo, e hoje a gente está aqui, vendo esse palco maravilhoso, esses telões sensacionais, essa ação digital na internet, na rádio, na televisão, é o Halleluia, o Halleluia acolhendo e fazendo com que cada pessoa possa fazer a experiência única com a pessoa de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo transmitindo essa experiência, aonde ela possa chegar, nas ondas da rádio, na internet, aonde nosso Senhor quer, e alcançando você, que agora nos escuta. Antes do Moisés ir, que o Moisés vai ter muitos compromissos nessa noite de sexta-feira, eu me lembrei de algo que o próprio padre Fábio de Melo, que vai estar hoje, comentou a respeito do Halleluia, ele fazendo um apanhado desses anos, ele que esteve desde o começo, e ele falava, mesmo quando o Halleluia era pequeno, ele já era poderoso na missão, ele já era um evento potente, e eu queria que você sublinhasse um pouco essa dimensão da graça de Deus, que necessita continuar atuando, junto com todas as melhorias, junto com a atualização, mas essa graça de Deus que atua, mesmo quando o evento estava ali bem pequenininho, era a graça de Deus a mesma que havia. Sem dúvida, Diego. Por quê? Porque o que as pessoas precisam? O que as pessoas esperam? Elas esperam o momento essencial do Halleluia. O que elas esperam? No fundo, no fundo, todo mundo espera, os artistas que vão passar, é verdade, são maravilhosos, os cantores, as cantoras, os padres, os grupos, são ungidos, são maravilhosos, mas o que é que transcende tudo isso? O que é que faz o Halleluia parar milagrosamente? O que é que faz todo mundo fazer um silêncio sagrado, 200 mil pessoas num silêncio profundo, com os olhos fixos em quem? Na presença viva de Jesus na Eucaristia. Por isso eu continuamente digo que o coração do Halleluia é o espaço da misericórdia, onde o Santíssimo Sacramento está ali exposto, e as pessoas durante toda a noite vão ali passando. A alma do Halleluia está naquelas filas de confissões enormes, onde pessoas de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos que não se confessam, ali fazem uma experiência de reconciliação profunda com Deus, de mudança de história de vida. E isso é sinal de que Deus está presente. Isso é sinal que a palavra está sendo anunciada. Isto é sinal que o Espírito Santo está agindo. Isto é sinal que cada pessoa que pisa nesta arena é tocado de uma maneira tão misteriosa e sai transformado. Por isso, Halleluia, desde o primeiro até hoje, não é outra coisa a não ser os nossos poucos esforços humanos que abrem espaço para o poder infinito, amoroso, misericordioso de Deus se manifestar na vida das pessoas que aqui chegam e tocam este lugar sagrado. É uma grande graça que nós vamos viver hoje, sem dúvida nenhuma, e você é convidado a estar conosco e também poder experimentar dessa graça que a gente tenta transmitir de alguma forma também através das redes sociais. As palavras são poucas e os caracteres são poucos e as imagens são poucas porque o que acontece fica invisível aos nossos olhos, o que acontece dentro dos corações muda as vidas. Eu fico imaginando, a gente ouve um testemunho, vários testemunhos de pessoas que passam aqui no Halleluia, histórias milagrosas, transformações de vidas impressionantes, resgates impossíveis. E eu fico imaginando, isso é o que a gente ouve, e o que a gente não ouve, as graças enormes, as transformações de vida que a gente talvez nunca vai saber, só no céu. É um milagre, o Halleluia é um milagre, é um milagre que acontece na vida e nos corações daqueles que aqui passam e participam. Obrigado Moisés, nós vamos liberar o Moisés aí para ele poder viver essa noite de graça e de evangelização também, junto aos outros veículos e também essa arena inteira, cheia de espaços, espaço cultural, espaço adventre, o espaço da misericórdia, que é o mais importante. Enfim, o Moisés tem uma noite longa aí pela frente, mas obrigado por ter iniciado a noite conosco aqui, Moisés. Obrigado, Diego, e obrigado também a todos vocês que estão unidos a nós, através das ondas da rádio, nesse momento de migração da rádio, o Shalom, nesse momento tão importante da rádio, onde nós vamos poder evangelizar mais e evangelizar melhor.